Agora nós vamos concluir o nosso ato aqui para seguir a caminhada falando em nome da frente do Brasil Popular, do nosso deputado federal presidente do PT do Rio Grande do Sul, acompanhado da deputada federal Maripo Rosário e do deputado estadual do Brasil, Paulo Pimenta! Boa tarde, companheiros e companheiras! Falo aqui em nome do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e trago a todos vocês um abraço do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva! Um abraço a quem nunca chamou Bolsonaro de mito e não chamou Sérgio Moro Delori! Um abraço a quem não tem medo de general e de genocida que aliança a democracia! Companheiros e companheiras, o povo brasileiro saiu às ruas mais uma vez para dizer que não aguenta mais, não aguenta mais a corrupção, não aguenta mais o descaso, o povo que é vacina no braço, que é comida no prato, o povo que é emprego, que é dignidade, que é voltar a comer, que é voltar a ser feliz! E é na rua e na luta que nós vamos mostrar para o Bolsonaro que ninguém aguenta mais esse governo! É fora Bolsonaro! Chega de Bolsonaro! Chega desse governo que envergonha o Brasil e está matando o nosso povo! A cada dia que passa, são mais e mais brasileiros e brasileiras que tomam consciência da necessidade desta grande unidade popular, para que nós possamos mobilizar o país, pressionar o Congresso Nacional, e roubar este governo e recomeçarmos um projeto que devolva a dignidade para o nosso povo e a soberania do nosso país! É hora do Brasil voltar a ser feliz de novo! E é esse o chamamento, companheiros e companheiras, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, do deputado Edgar Preto, da deputada Maria do Rosário e de todos aqueles que, junto com o povo brasileiro, já mais abriram mão de lutar em defesa da democracia e dos direitos do povo brasileiro! Forte abraço, companheiros e companheiras! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro genocida! Fora Bolsonaro corrupto! Viva o povo brasileiro! É isso aí, filheta! É isso aí, gente! A gente, eu quero passar! Eu, nós vamos te dizer agora para engasiar o caminhão que nós vamos arrancar. E nós vamos arrancar, te sempre, a nossa palavra central. Eu vou pedir agora para liberar agradecer os nossos parlamentares e para a minha luta cotidiana da Câmara dos Deputados da ECLIM. Agradecer a todos os...